Um lugar encantador para degustar e para comer em Roma e hoje vamos conhecer o mercado central lá no centro de Roma. Olá, se vocês não me conhecem, eu sou a Ana Patrícia do blog viajandoparaitalia.com.br. No nosso blog vocês vão encontrar mais de mil postes, é isso aí gente, tudo o que vocês precisam saber para organizar a viagem para a minha amada Itália da melhor forma possível. E hoje eu tenho uma convidada super especial, quem me conhece sabe que eu adoro criar parceria, sabe que eu adoro colaborar com as pessoas aqui pela Itália e nesse caso em particular eu adoro trabalhar com a Luciana da Itália da Luciana e convidei ela para fazer um vídeo super especial para vocês. Venham comigo ou melhor, venham com a Lu conhecer o mercado central lá em Roma. Olá pessoal, eu sou Luciana, sou travel designer aqui na Itália, tenho um perfil no Instagram chamado Itália da Luciana e hoje estou aqui em frente à estação Termini, a convite da querida Ana Patrícia para mostrar um lugar muito interessante de Roma para vocês. Não esquece já de deixar o seu like aqui embaixo e vem comigo. Este é o mercado central, que fica dentro da estação Termini, é um espaço gastronômico onde você vai encontrar uma grande variedade de bares, restaurantes, cervejarias, padarias, cafeterias e eu vou mostrar mais para vocês. Vem comigo! Aqui nós temos uma pizzaria e aqui uma gelateria, desse lado uma confeitaria com docinhos típicos italianos e caminhando um pouco mais nós vamos encontrar uma enoteca. Um lugar que vende sanduíches, vegetarianos e veganos. É um espaço onde você tem várias opções de comida italiana e também de comidas como japonesas e outros países. Como vocês podem ver, é um espaço ideal para você vir com grupos, famílias, onde você vai encontrar uma diversidade muito grande de restaurantes e bares para todos os colegios. São 500 lugares, 1900 metros quadrados e funciona da seguinte maneira. Você paga o que você quer consumir e você vem para as mesas que são comunitárias. Você pode sentar em qualquer lugar, mas não tem serviço. Aqui também é um lugar ideal para você comprar o seu luxo antes de pegar o trem, já que estamos dentro da própria estação. Aqui você vai encontrar produtos à base de trufas. Sanduíches e você pode até assistir um jogo de futebol. As mesas são comunitárias. Do outro lado temos pizzarias. Cervejarias ali no final. E tratorias ali do outro lado. Este espaço fica aberto, dá café, almoço e jantar. Das 7h30 da manhã até as 11h da noite. Caminhando agora desse lado, você vai encontrar uma hamburgueria. Um lugar que vende só frituras. Aqui o bolinho típico italiano. O supli, você vai encontrar aqui, nesse estabelecimento. E andando um pouco mais, nós temos uma tratoria. Aqui no meio temos um bar. E vocês podem ver que está sempre cheio. Agora são 4 horas e está movimentado. Mais movimentado ainda é na hora do almoço e na hora do jantar. Aqui só carnes. E hoje eu mostrei para vocês o mercado de entrar em Roma. Mas você vai encontrar também esse mesmo espaço gastronômico. Nas cidades de Turim, no centro histórico. Em Milão, dentro da estação de trem central. E também em Florença. No mercado de São Lourenço, bem pertinho da estação. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o mercado de entrar em Roma. Obrigada Ana Patrícia pelo convite. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Até a próxima. Tchau! Gostaram gente? A lua é uma super simpatia. Não deixem de segui-la nas redes sociais. Agora lembrem, Ana Patrícia, brasileira que mora na Itália há 20 anos. Trabalha aí com turismo há mais de 10 anos. Tem um serviço super especial para você que está organizando a tua viagem para a Itália. Se você busca comer aonde com os italianos, otimizar da melhor forma possível o teu roteiro, aonde fazer shopping, o que fazer à noite, o melhor itinerário dia por dia. Ah? Ficou curioso? Me procure. Aqui embaixo na descrição do nosso vídeo tem todas as informações de como funciona viajar para a Itália comigo. Viajar para a Itália com a Ana Patrícia. Além disso, vai aqui para baixar o nosso e-book gratuito. Mais de 40 postes de informações super úteis para o teu planejamento de viagem. Agora, meus amores, como você sabe, como eu gosto de terminar os nossos vídeos, vi lascio com um bacio grande grande dalla minha Itália per te ali no nosso Brasília. E te vediamo nel nostro próximo vídeo. Bacio grande grande per te. Te vediamo.